Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, estou deixando aqui para vocês mais um vídeo e hoje a cidade que nós vamos visitar é a cidade de Paraty, Rio de Janeiro. Saímos da cidade de Ubatuba, distante de Paraty, 73 quilômetros. O percurso foi feito pela BR-101, que por si só já é um belo cartão postal, muito bonito, entre lindas praias e belas montanhas. A estrada, ela tem bastante curvas, mas o dia em que passamos por ela, foi um meio de semana, estava super tranquila. A nossa viagem teve uma duração de aproximadamente 1 hora e 20 minutos. A história de Paraty, meu amigo, minha amiga, ela tem seu início no ano de 1644, onde se dá início ali a um pequeno povoado, com basicamente 2 mil índios tamolhos e 700 portugueses. No ano de 1660, Paraty foi elevado à categoria de vila. E no ano de 1844, foi transformada em cidade, hoje com 43 mil habitantes. Hoje, a cidade de Paraty é um importante polo turístico, não somente do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. Ela recebe turista o ano inteiro, de todos os lugares do Brasil e de vários países do mundo. Deixa eu ir esse vídeo pra você, se inscreva no meu canal. Se você gostar, deixa o seu joinha aí, comente esse vídeo, você ajude aí e Deus te abençoe. Se você gostar, deixa o seu joinha aí. 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 Se você gostar, deixa o seu joinha. Se você gostar, deixa o seu joinha aí. Se você gostar, deixa o seu joinha aí. Se você gostar, deixa o seu joinha aí. Jesus. 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 E fez renascer A tristeza, o retrato Decorando o meu quarto Nas paredes, esse tom de solidão Foi quando a música tocou meu coração Por ser a fé Jesus, me fez acreditar de novo Jesus, me fez tão capaz Jesus, me fez acreditar na vida Jesus, me fez renascer Jesus, me fez acreditar de novo Jesus, me fez acreditar de novo Jesus, me fez acreditar de novo Jesus, me fez Jesus, me fez Oh, Jesus Oh, oh Jesus Jesus, me fez acreditar de novo 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 Quanto tempo andei sozinho, sem consolo, sem carinho Era só mais um alguém na multidão Um grito preso pronto pra rasgar o céu Te chama A tristeza e o retrato decorando o meu quarto Nas paredes esse tom de solidão Foi quando a música tocou o meu coração Usei a fé Jesus me fez acreditar de novo Jesus me fez capaz